Quarta-feira, 14 de junho, começa agora mais uma edição do Cidade na TV. Iniciamos falando de ações de combate ao suicídio. Você confere mais detalhes agora na matéria. Bem, nós estamos aqui no Centro Universitário Claretiano. Nós vamos conversar com o padre Lício de Araújo Vale, ele que é professor de teologia do Instituto de Teologia da Diocese de São Miguel Paulista. E ele veio aqui na instituição para dar uma palestra sobre prevenção do suicídio e valorização da vida. É um tema bem polêmico, né padre? Olá Valéria, obrigado. De fato é um tema bem polêmico e altamente necessário. Então eu estou muito feliz de ontem ter podido estar de manhã com os alunos do Colégio São José e à noite com os alunos da faculdade, com o público em geral, falando sobre esse fenômeno que cresce assustadoramente, que é o fenômeno do suicídio. E foi muito legal porque foi numa perspectiva de conhecer, levar as pessoas a conhecer o assunto, na perspectiva também de acolher a dor de quem sofre, dores emocionais, dores mentais, com o objetivo de prevenir e com isso minimizar o número de mortes. Foi uma alegria muito grande estar aqui no Claretiano ontem e hoje. Bom, o tema tem muita importância se explicar, se divulgar, porém a gente da comunicação nota que quando se divulga um caso de suicídio, logo após aparece dois, três, quatro, parece que é uma indução. Isso, exatamente. É o chamado efeito Werther. Por isso a Organização Mundial de Saúde tem um manual para a imprensa e para as mídias em gerais de como divulgar e noticiar a morte por suicídio. Porque dependendo de como essa notícia é dada, dependendo de que tipo de imagem é mostrada, quem está pensando ou quem está planejando pode ver a imagem, ver a notícia, pode ser gatilho para que a pessoa vá para o ato suicídio. Então, a Organização Mundial de Saúde tem um manual de como deve se noticiar e a imprensa deve noticiar quando ocorre uma morte por suicídio. Tá certo. Bom, a pessoa que tem essa tendência suicida, vamos dizer assim, ela dá sinais, né padre? Sim, a pessoa em comportamento suicida, Valéria, dá dois tipos de sinais. É mito, é mentira essa história de que quem quer se matar, se mata mesmo, não fala nada. Isso é mentira, isso não é verdade. A maioria das pessoas que fala, está pensando ou está planejando, enfim. Dois tipos de sinais a pessoa em comportamento suicida dá. Primeiro, sinais de fala. A pessoa fala. Frases diretas. Exemplo, eu quero morrer, eu vou me matar, não quero mais estar vivo. Frases indiretas. Exemplo, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Ah, se eu morrer ninguém, não vale mais nada, ninguém vai sentir falta. Então, a pessoa está falando direta ou indiretamente que ela está com dor de alma. E além disso, o segundo sinal são as mudanças comportamentais. Então, mudança de comportamento. Mudança de comportamento direta, mudança de padrões de sono, de padrões de humor e também mudanças comportamentais indiretas. Por exemplo, do nada a pessoa fecha a conta bancária, do nada faz um testamento, do nada começa a dar as coisas dela. Então, ficar sempre atento a esses dois sinais. Atento às falas e atento às mudanças comportamentais. Porque isso pode ser sinal de que a pessoa está em risco de suicídio. E de certa forma é um pedido de ajuda. Sim, normalmente a grande maioria das pessoas pede, pede, pede ajuda. Através da fala e através das mudanças comportamentais, a pessoa em comportamento suicida está pedindo socorro e ao mesmo tempo expressando um grito de dor. É importante dizer isso, Valéria, porque assim, todos os estudos mostram que o suicida não quer matar sua vida. Ele quer matar sua dor, a sua dor mental, a sua dor emocional. Então, por trás dos sinais, então há sempre um grito desesperado de dor e um pedido de socorro. Então, que é muito importante aí, né? Que seja aplicado a terapia, a religião. Exatamente. É importante que o suicídio, segundo a OMS, Valéria, pode ser prevenido. E a melhor maneira de prevenir é identificar os sinais, então, de falo, de mudança de comportamento, ouvir, acolher a pessoa, sem julgar, sem condenar. Dor não se compara. Só sabe o tamanho da sua dor a pessoa que a sente. Então, a gente tem que ter uma postura acolhedora. E terceira atitude, motivar, conduzir a pessoa a um serviço de saúde mental. Ou CAPS, do SUS, ou um psicólogo, ou psiquiatra, para que ela possa elaborar a dor dela e, com isso, a gente minimizar o risco dela se matar. Daí a importância dessas palestras, né? Para que os alunos, os jovens, saibam aí, de repente, detectar esses sinais. Exatamente. As palestras são importantes porque, primeiro, elas trazem conhecimento sobre o assunto. Você não faz prevenção de nada sem informação qualificada. Então, a importância da palestra é isso, é no sentido de conscientizar. Não, olha, gente, a gente precisa romper o tabu, a gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa conhecer esse assunto. Para que a gente possa acolher, como eu já disse, acolher a dor de quem sofre e cuidar, ajudar a cuidar, encaminhando para os serviços ou profissionais de saúde mental. E, com isso, valorizando e defendendo a vida. E, com isso, valorizando e defendendo a vida.